Olá pessoal, aqui é o Daniel do canal DR Dicas Reparos. Hoje eu vou dar uma dica aqui de como testar a resistência de fritadeira, certo? Às vezes as pessoas testam nesse tipo de lâmpada em série aqui, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês que nessa aqui não dá certo, tá? Não dá certo essa aqui, ó. E depois eu vou fazer nesta outra lâmpada em série aqui, ó. Nesse outro estilo aqui. Vocês vão ver a diferença, ó. Então vamos começar com essa aqui. Essa aqui já tá ligada aqui, certo? Na energia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Vou tá ligando aqui, ó. Vocês vão ver que ela tá em 220. Olha lá, ó. Certinho? 220, ó. Vou encostar aqui na resistência, ó. Olha o teste da resistência que geralmente as pessoas fazem, ó. A lâmpada acende na sua totalidade, ó. E a resistência... Vou mostrar pra vocês, ó. Não aquece, ó. Então será que ela tá com defeito? Viu só? Não aquece, ó. Viu só? Então, o teste com essa lâmpada em série, dessa forma aqui, não funciona. Não é um teste fidedigno e não dá pra notar nada aqui. Ó, mais uma vez, ó. Tá vendo, ó. 29, 27, 28 graus, ó. É quase que a temperatura ambiente. Então, agora eu vou desligar ela, certo, ó. Porque não resolveu. Nós vamos passar essa lâmpada pra aqui, ó. Pra essa outra, certo? Isso aqui é uma montagem que eu fiz de uma lâmpada em série, ó. Eu coloquei a lâmpada. Vou tirar... A lâmpada tá bem quente aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vou botar aqui. Certo? Eu vou botar aqui. Então, esse tipo de lâmpada em série aqui é a lâmpada juntamente com uma resistência de chuveiro, ó. Então, essa resistência, ela é 220 volts, 1400 watts. Vamos ver se ela vai aquecer agora. Ele vai dar o teste fidedigno aqui. Aqui, eu vou pegar isso daqui. Da outra lâmpada em série. Vou botar aqui. Que vai ligar aqui a resistência, tá certo? Vou desconectar aqui. Vou ligar aqui. Esse botãozinho aqui, ó. Vai ligar o mecanismo aqui, tá? Vou ligar aqui. Certo? Agora, presta atenção no seguinte. Essa lâmpada vai dar o sinal aqui de que a corrente vai passar por aqui agora, tá certo? E essa resistência também tem uma potência mais alta. Vai fazer com que a gente faça um teste verdadeiro aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou ligar aqui embaixo, certo? A resistência, ó. Presta atenção, ó. Olha a lâmpada. A resistência, essa aqui, está aquecendo, ó. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou aqui. Vai mostrar aqui, ó. Olha a resistência aqui da fritadeira, ó. Está em 43 graus, ó. Certo? E a resistência aqui, ó. Essa aqui. Ó. 43 graus, ó. Agora já aumentou, ó. Olha lá ela ficando vermelha. Eu vou desligar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Está certo, ó. Então, ó. Vamos medir aqui agora, ó. 96 graus a resistência da fritadeira. Então, isso mostra o que pra nós? Isso mostra que... Vou desligar ali, né? Pra não estragar a resistência aqui. Aquecer demais, ó. Mais uma vez, vou fazer o teste, ó. 142 graus, ó. Então, isso mostra o que pra nós? Que esse tipo de lâmpada em série aqui, ó. Que usa uma lâmpada, por exemplo. Essa lâmpada aqui é 220 volts por 120 watts. Não tem como testar resistência nenhuma aqui de fritadeira nessa potência toda. De 1400 watts. Então, pra testar ela, a gente tem que usar isso daqui, ó. Uma lâmpada em série com uma resistência de chuveiro. E esse teste pode ser feito também na própria fritadeira. Você vai ligar a fritadeira aqui, a lâmpada vai aquecer, a resistência vai aquecer e a lâmpada vai acender fraco. E vocês vão ver que a fritadeira também vai funcionar. Isso a gente pode testar o que? Se a fritadeira está funcionando, se não tem nada em curto nela. Se ela funcionar, ela vai funcionar, é lógico que mais lento, né? Mais lento ali o funcionamento dela. Mas vai funcionar mostrando pra nós aqui se tem ou não tem um defeito. Então, esse aqui é o teste fidedigno pra fazer a verificação da resistência. Se ela está funcionando beleza, se ela está aberta. Se ela estiver aberta, não vai fazer o aquecimento dela, tá certo? E se ela estiver em curto, o que vai acontecer com isso daqui? Vamos fazer o teste agora? Então, vamos lá, hein? Vamos simular aqui que a resistência está em curto. Então, eu vou ligar aqui de novo, vou desligar aqui, ó. Certo? E vocês vão prestar atenção no seguinte teste. É o teste pra ver se a resistência está em curto. Vou fazer o teste rapidamente porque a luz vai acender na sua totalidade e aqui vai ficar vermelho muito rápido. Então, eu vou fazer rápido pra não romper a resistência aqui da minha lâmpada em série. Presta atenção aqui, eu vou desligar a luz pra vocês verem, ó. Como é que vai ficar aqui, ó. Olha só, presta atenção aqui e na lâmpada. Olha só. Desliguei. Por quê? Porque se eu mantivesse aqui, ó, ela ia estourar a resistência aqui, ó, do chuveiro que eu coloquei. Tá certo? Você percebeu que ela até desceu? Por quê? Quando ela aqueceu, ela desce, ó. Eu até, inclusive, coloquei aqui, deixa eu desligar, coloquei aqui essa chapinha porque se ela encosta na madeira, ó, dá pra perceber que ela já andou encostando aqui, ó, e a marca de queimado na madeira. Ok? Então, pessoal, é isso aí. A dica de hoje foi essa, como testar a resistência e verificar se ela tá com defeito ou não, tá? E mostrar que esse teste com uma lâmpada só, em série, não funciona. Tá bom? Quem gostou da dica, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim que eu tiver mais alguma dica que dê aqui pra colocar no canal, uma dica boa, vou ter certeza que vou estar postando aí. Falou? Até mais. Fui! Fui! Fui!